O trabalho temporário é uma forma de iniciar a carreira profissional ou simplesmente de aumentar a renda. Quando o tempo do trabalho que eu tenho para fazer concilia com o trabalho que eu faço à noite, aí eu pego o trabalho para complementar a minha renda. Dentro desse âmbito profissional, conseguir produzir, receber um valor, eu acabo movimentando realmente a economia de uma forma não só pontual, mas durante um ano todo, isso acaba trazendo possibilidades de ganho, não só para o colaborador, a pessoa que busca o serviço temporário, a empresa que contrata e a economia como um todo. O trabalho temporário fica mais popular a partir do final da década de 70, principalmente nas grandes cidades, e passou da informalidade para a regulamentação. Através da Lei nº 6.019, ele regulamenta, ele possibilita ganhos como décimo terceiro, férias proporcional, uma possibilidade até para uma futura aposentadoria. A Valéria cursa fisioterapia e trabalha em eventos há um ano e meio. Eu estudo de manhã, então esse tipo de trabalho me traz mais flexibilidade, não é oito horas, dez horas trabalhadas, então eu tenho tempo de estudar e de trabalhar também. Esta especialista em seleção diz que essa é uma forma de trabalho bem democrática, porque dá oportunidade a todos. Posso contratar desde um jovem, que seja cursando o segundo grau ou terminando, ou uma pessoa que seja dentro de um curso universitário, uma pós-graduação, que busque uma renda alternativa. O trabalho temporário vai de 1 a 89 dias e atende bem as necessidades da Evelyn, que terminou agora o ensino médio. Para mim é uma coisa muito boa, cada dia eu estou com uma pessoa diferente, cada hora eu estou representando uma marca muito bacana, então para mim é 100%. E se é assim, vale a pena participar dos treinamentos e conseguir um dinheiro extra no fim de ano. Bom para os empresários e para quem trabalha.